Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri . 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 Pronto! 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 É tudo aqui, ó, tudo aqui, ó Ah, boa, boa, boa Bora dois Continua lá, continua lá Ok Certo Certo Deürü, deürü ir, deürü ir Ah... Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vamos lá. oi uh um oi 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 Um abraço, um abraço. Vamos lá! Vamos lá!